Olá, eu sou Alberto Couto, especialista em venda consultiva. Já tem um vídeo meu aí que fala como não dar mais na negociação. Mas tem outro fato que tenho observado, que alguns vendedores já dão mais do que deveriam antes da negociação, na hora da apresentação. O cliente ainda nem comprou, nem negociou. Então, se este é o seu caso, se você percebe que você se empolga na hora da apresentação do produto e você promete mais do que era necessário para conseguir o negócio, é muito importante observar o que falta para o cliente decidir. Normalmente, o vendedor não tem muita ideia do que falta e tem a crença que se dá e dá e dá e dá. O cliente vendo que ganhou muito vai comprar. E é verdade. Até aí está tudo bem. Me refiro aos que se arrependem mais tarde do que deram. Este é o ponto. Porque se você, esta estratégia de vendas, pedir 100 ou 100 mil por um produto e aí na apresentação dizer, então vou te dar também mais isto e mais isto e mais isto e o cliente paga 100 mil por 10 produtos, é uma técnica de venda. Não há problemas. O ponto aqui é quando você sai da reunião e diz, meu Deus, eu dei demais. Se este é o caso, que você tem tido alguns momentos em que você vendeu, conseguiu o pedido, isso é bom, mas sai com uma sensação mista de felicidade pelo pedido e de amargo porque passou da conta, entregou demais, eu acho que você tem que treinar. Você tem que treinar antes de ver o cliente. No espelho. E sempre o cara do outro lado do espelho vai pedir mais para você. Tenha clareza de saber o que é que falta para fechar o negócio. Não é muito que fecha. Não é que não, é que fecha, sim. Se eu vou comprar um carro e você acaba me dando dois carros pelo preço de um, claro que vou comprar, mas você vai se arrepender. Então, tenha claro isto. Quantas coisas a mais você pode dar e que seja necessário. Pergunte ao cliente, seu cliente, o que está faltando para fechar o negócio? Se ele dizer preço, condições, está caro, isto já é uma negociação. Aí recomendo que você assista ao vídeo de negociação. Se o cliente dizer, não sei, você acha que vai funcionar para mim, me explica mais. Ele está pedindo mais na demonstração. Me mostre, me dê mais que eu possa ver. Aí que você tem que ter claro com perguntas. Exatamente o que você precisa para decidir. Onde está pegando? Calibre a quantidade de coisas que você vai dar, que você está preparado para dar, não em função de dar, e sim em função de que lhe falta para decidir. Caso seja dar porque ele quer abaixar o preço, por exemplo, dois pelo preço de um, já estamos falando de negociação. Então, cuidado, separa bem. Dar na apresentação que você dá para ajudar a decidir e dar na negociação que você dá para abaixar o preço ou aumentar o valor percebido pelo cliente. Desejo que estas dicas te ajudem, porque elas são poderosas, porque te dá controle da reunião de vendas. E ao final, vender bem é mais fácil. Te vejo no próximo vídeo.